E aí E aí E aí E aí aí Alguém aqui no canal de boss? Alô? Alô? X0? E aí galera, boa noite! Os caras não colocaram cura no time, né? Se quiser, vai de cura! Não, 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 vai de Reinhardt! Eu jogo melhor de cura! Então vai de cura, pode ir, pode ir! Eu jogo bem de Reinhardt, mas eu sou melhor de cura! Eu deito de orícia, mano, mas se não tiver uma cura me carregando, eu não consigo! Tá água de moida! Tá água de moida! Tranquilo! Ah, foro de briguit também, tá tranquilo, tá tranquilo! Ah, agora tem muito DPS, na verdade, né? É, os caras, os caras estrapolam no DPS, mano, não é pra ter tanto! Oh, os caras tem... Tem Mercy, mano! E tem... Colocar o cara também que tinha lá em cima! Tranquilo! Vamos, vamos, vamos pra frente! Vamos, 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 vamos puxar! Vamos, vamos, vamos puxar! Eu tô até, eu tô até consumindo aqui o... Reaper foi! A, a... A simetra tá quase indo! Preciso de ajuda! Mano, se essas, se essas é a... é... Ai, já esqueci o nome do personagem! Esse Felipinho, mano, se ele tivesse de tanque, mano... Amei! Amei! Eu tô aqui só causando dano! Você sabia que se a gente causar mais dano... Causar mais dano... Causar mais dano... Se a gente precisar de cura? Amei! Amei! Verdade! Não sabia! É! É uma teoria que eu só testei com os amigos meus... A gente jogou bem em cura! A gente jogou bem em cura! Ai, eu morri! Você morreu! Tranquilo! Eu tenho que salvar! Mas tá! Eu odeio, eu odeio ele! Tranquilo, tá tranquilo! Boa! Chegou! Na verdade eu tô... Eu tô causando mais dano que cuidar de vocês! Tá vendo? Não, mas é verdade! Pode ser... Só, tipo... Exatamente, claro! Vocês evitam... Se eu tivesse... Mas fica até o tempo que a gente tá indo bem! É, tamo ainda... Tem Lúcio também pra me curar qualquer coisa... Pode causar dano se quiser! Aí ó... Mei, 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 mei... Já foi! Ah, é, lutou! Porcaria! Morri! Mas eu tirei mais de mim, foi! Tranquilo, tranquilo! Eu já jogo o que precisa! 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 Eu jogo nem essa nada! Eu já jogo nem essa nada! É, eu também! Eu não tenho um personagem específico não! Se precisar de cura eu to de cura! É... Ai, você morreu! Ai, você morreu, porra! Mano... Ah, sei lá, tem muito DPS pra ti! Calma, calma, a gente consegue. Tá. Vai pelo menos. Boa. O Junkrat tá jogando bem. Ah, os caras tem Mercy, velho. Nosso time tinha que ter Mercy. O Junkrat... Ah, eu acho que eu matei. É, eu acho que eu matei deles. Só que ele pegou. Matei, matei, matei. Só vamos. Agora tem que rechar a carga. Eu preciso de cura, preciso de cura. Tô chegando. Foi, evaporou, evaporou. Tem um Junkrat ali, meio chato. Morri, porra. Ai, tranquilo, tranquilo. Ai, eu morri, tá bom. Você joga bem de Mercy ou não? Não muito. Jogo mais de Lúcio, mas o outro já pegou o Lúcio. Entendi. Acho que... Acho que... Acho que morro é pra tentar, mano. Não tá nada. Tenta Mercy, tenta Mercy. Foca o raio em mim, mano. Porque... Se eu morro, tipo, para, velho. Ai, eu vou ver se é todo tempo que vivo, mano. Se eu não morrer, eu vou tocar. Vou morrer agora, mano. Não é mesmo. Ah, morri. Boa, o Lúcio tá aqui, o Lúcio tá aqui. Lembrando que ele não joga muito não. Vamos ver como é que vai sair agora. Vamos me sair com ela. Vamos me sair com ela. Putz, ai. Tá estando. Ai, mano. Ah, tô me focando muito DPS, velho. Cadê você? Você tá vivo ainda? Eu morri. Eu morri. Ah, tranquilo. Eu cuidarei de você. Eles ainda não estão mortos. Sem dúvida, Dr. John. Nossa, eu rei em raiz deles. Eu tô muito mal agora. Boa. Oh, me cura aí, mano. Eu tô com uma pouca... Aí, valeu. Eu tô. Tranquilo, tranquilo. Valeu, valeu. Ah, morri, morri. Não, eu vou. Valeu, valeu, valeu. Eu tô junto com você. Dá cura. Eu achei mais fácil. Ué, vai. O Cura, se não me engano, é um L2. Fiquem atrás. O Reinhardt, rather. Vaporou, R2, R2. Tenhard evaporou, vamos rushar, vamos rushar. Ah, putz, Gila, morri. Ah, mano. Tá. Se pá, dá pra chegar, mas vou ter que apelar pro work in ball. É... O outro já trocou, não? Aham. Eu vou ficar girando na carga pra... Putz, não. Eu tô girando na carga aqui, ó. Boa. Eu tô aqui, né? Valeu, valeu, valeu. Ah, vou vir. Cara, tá vivo. Eu vou ter que botar um tank, baby. Não consigo passar. Vou botar um R8. Eu tô... Eu tô... Destraindo uns caras aqui, ó. Mas vocês tem que vir... Ah, morri. Acabou. Já era. Tá. Agora a gente tem que colocar os melhores defensivos, mano. Alguém vai de Bastion, Torbjorn e Symmetra. Que dá pra defender bem com esses caras aqui. Tem que ter tank também. Tem que ter tank. Tem que ter tank. Botar tank. Tem que ter tank. Vai de Liza. Vai de Liza. Por favor. Eu vou. Aí, valeu, valeu. Mas a gente precisa de algum item defensivo, mano. Tipo baixo, eu vou colocar uma torreta lá. Mano, quer ver que esse cara vai colocar um DPS? Ah, boa. Ah, tá. O tank não é tão ruim assim. Mas esse cara é de Hanza, tinha que mudar. Ou a Sombra. Ah, mano. Sei lá. É só a gente segurar aqui. É só a gente segurar aqui. Põe a barreira bem na frente e eu vou ficar aqui na carga. Se eu morrer, porque aí eu vou ficar segurando a carga, meu. Eu vou ter que passar por cima de mim. Bem aqui, entendeu? Ó, eles tem Mercy, mano. Os cara tá com um time bom, mano. O Reinhardt tá evaporando. Boa. Symmetra jogou bem agora. Ai. Ai, morri. Ai, morri. Se meta deles é mais fácil que a gente se meta com todo mundo junto. É. Aí eu não vou fazer milagre não, porque os DPS não tão jogando bem. Aí é complicado. É, o Hanza não tá jogando muito. Esse cara é de sombra, mano. Esse cara é de sombra, tinha que mudar, mano. Se é um personagem que eu não concordo, mano, a jogar de ranqueada, é a sombra, mano. Eu não vou fazer milagre. Eu vou fazer milagre. cara vai de tanque, vai de tanque vai de tanque que seja mais móvel por exemplo Woodstock Roadhog até que jogam tenta ele porque eu preciso de cura né mano o Roadhog precisa de uma cura boa pra ficar vivo a gente ta vindo ai tá tranquilo tranquilo o que ta me impedindo de jogar vai ser essa fonte mesmo de resto é que eu não consigo girar ai matei um e eu aqui embalma eu tenho que andar com a barreira dele ali eu tirei o eu acho que dá pra gente ganhar essa mas cuidado porque tem KK tá atrás de você ta tranquilo eu tenho um escudo ainda eu to com 97% to quase gostando daqui a pouco eu to com 44% do cabedinho eu preciso só de vida não é também Ah, eu queimou, mas eu morri Acho que eu salvei Não, não, não Não, não A diva Não Não, não tô não Eu tentei segurar a carga O máximo que deu Eu vou de road Pera lá Você tá vivo ou não? Tô Tô tentando matar meu menino Eu tô indo pra carga Eu tô segurando a carga Beleza O problema é que o pessoal não tá rushando Ah mano, tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Ah Mas você cura Você cura Mas demora Mas demora Esse que complica Sei lá mano É colocar o Bastion Então Bastion Bastion da diferença Se o cara souber jogar Colocaram Winston também Aí sim Eu tô tentando afastar os cara Com work involved Eu vou precisar de cura Tô tentando quebrar os cudos deles Tranquilo Ah, me pegou Tanto que tava salvado Não deu Tá, eu vou Põe a Orissa dentro da terra Pra dar certo Certeza Eu vou demorar pra chegar Eu morri Eu morri agora Eu morri agora Eu tô aqui em cima da Issa Eu tô aqui em cima da Issa Não, os cara chegou já Mano Mano, tem que segurar a carga Mano, tem que segurar a carga Tá sim Tá sim Eu tô segurando Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tô na carga Fá, tô aqui em 30 segundos A gente ganha Fá, tô aqui em 30 segundos A gente ganha Eu tô girando Eu tô girando aqui Tô chegando Diva 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 Tá sim Tô na carga Tô na carga Mano Tô aqui na carga Tô aqui na carga Tô aqui na carga Tô na carga Mano, eu tô na carga Tô na carga Não, tô falando com o macaco Tô falando com o macaco Seca no macaco Tô dando cuidado pra todo mundo Tô falando aí, ó Fica tranquilo Fica em baixo Fica em baixo Eu xingando Eu xingando esse cara Calma Vamos lá Vamos lá Tô girando, tô girando, tô girando, ganhamos, ganhamos, sepá ganhando Boa, provocação tá acabando, acabou ganhando, GG Joga com esses caras aí, mano, esses caras vão fazer de subir Que eles são razoável Ganhou, perdão, não entendi Ganhamos Ganhamos Eu não me vi lá Ah é, né, eu cortei vocês Antoa, parquiza Antoa Vamos ver como é que o pessoal vai se comportar Vamos ver como é que o pessoal vai se comportar É Vamos ver como é que o pessoal vai se comportar Eu jogo para ganhar Não, o Zé, você tem que pegar o nosso O Liza né O Liza né É, qualquer um que você tem que me draca O Liza não não fica muito na frente na oi volta um pouco aí agora sim três pessoas com mic vamos lá oi estei fado oi estei fado em oi 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 eu vou botar o rei arte ou não deixa assim mesmo é não esquece a gente tem que pegar o ult verá ah véi vou cair em mim Ai, morri O escudo da Arliss é muito É muito fraco O do Reihard Não, cara Eles estão batendo direto no escudo Ele é mais fraco Mas nós também podemos quebrar o dele rapidinho Mas se eu pegar o Reihard deles O time fica fraco Tu viu na partida que eu foquei no Reihard Foi Reihard contra Reihard Deu certo Eu não vou mais ir e ter que ter que ter Só que não vai dar Ó, viu? Defesa Defesa Vamos aí, cara Eu tenho 1500 de dano Eu tô muito baixo Matei ele Mas eu morri Agora o time tá mais fraco E eu tô de ultimo Tô com 43% Olha, eles afastaram o corpo Pode pranerzar, noob Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Ah, não é possível Isso, fonde Puta Light Isso, Reihard Tá muito bem Levanta Segura 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 Ainda tem um bate Que Não Não Olha o Sei lá Aqui vai Olha o Agora Morri E aí Saiu também a zona de imortalidade Olha, eu matei ele Olha, um deles saiu Um deles saiu Um deles dos adversários Um deles dos adversários Tá bom Cuidado 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 Olha isso Tá, a gente vindo todo mundo para a esquerda Todo mundo para a esquerda Ah, a gente tá vindo tudo por cima ali É, tudo pela esquerda Estou com menos um agora que vai favorecer pra gente Ah, porra Relaxa, matei Ó, a gente tá vindo por ali ó Não Não Vá Tem vários Mano, vai favorecer muito para a gente Tá bom, eu tô com a ult, a moeira também Tá bom no fundo daqui Comer, eu vou ajudar ali o Errach Morri Que? Comer que eu não fui de lado Tá bom, agora eu já vi que eu vou entrar sem um raid Olha lá, acho que consegue, acho que consegue Eu tô voltando a carga aqui, a carga tá Ó, eles tão chegando aí ó É que eu tô vendo eles aqui ó Ih, mais um sai do jogo, lá tem safado Ai, que partida deliciosa Hahahaha Ah, eu peguei mano Puta Nossa mano Eu tentei escapar dele, não consegui Ele me pegou de novo mano Ela tá com 4 só mano, eles vão perder mano Não consegui Cara, quem diria que eu ia jogar com o Errach Nem tô acreditando mano Tempo que eu não jogo com ele mano Qualquer coisa do jogo Vai jogar com o Errach Tá um velho Ai, vai jogar Nossa, a liquidação da equipe Daqui a pouco vai mais 1 sair mano Guai, vamos jogar Mais 1 saiu se eu não me engano Calma aí, vê de novo ali Acho que se não me engano mais eu saí Hã? Sipa, mais 1 saí Sipa Dois saíram, os dois saíram É Mas não vai sair daqui Já saiu 2 já, então são 6 contra 4 agora Daqui a pouco... Ah, a gente consegue, a gente consegue Eu achei que a gente entendeu que posso tirar um cara bora dentro do brato no apetite, velho Nossa, achei fita, merda, fodeu Aí eu fui ver 2 quitaram já era É foda, não dá nem pra defender, cara Já passei por isso já Hã? Já passei por isso já Que são 6 contra 4 né É Não dá, cara Não tem nem como defender, vai ficar faltando Aí é certo Cara, o cara, o cara tem a vandeiro no futuro Ah, toma muito cuidado, gente Diva ali na, logo na frente, logo no fake Diva E na esquerda tem Ulrich Vai Ulrich, vai Ulrich, vai Ulrich, vai Ulrich Nossa, aqui, matou o Torb, correi o Torb Não, quebra o Torb Não, quebra o Torb Já quebrei Mata o Ulrich Não, Muita ali, meu cheiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom tá bom tá bom vamos canalizar Vamos canalizar E aí Ok E aí 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 A gente sabe o que a minha barreira faz, né? Todo mundo sabe o que a minha barreira faz, né? Eu matei os 3 ali, mano. Só pra ver se mais algum deles sai. Não sei como, cara. Coitado dele. Impossível, é impossível. Os cara desistiram. Não tem carro, mano. Olha só que covardia. Vou ali pra chacaga. Ganhamos. Alguém aí me adiciona. Os 8 aí, ou adiciona os 8, sei lá. Aí eu chego com uma file pra gente continuar a ser saqueado. Tá. Vou adicionar você agora. Só adicionar eu aí que a gente consegue. Mas pode... o Overwatch tá muito bugado. Pode ser que saia. É, eu vou adicionar aí. A gente coloca qualquer coisa e a gente manda adicionar. A gente adiciona. Então pessoal, isso aí eu vou ficando por aqui. Chegamos a conclusão do quadragésimo primeiro episódio de Overwatch. Na décima quinta temporada, galera. Enfim. Chegamos várias partidas em grupo aí. A maioria a gente levou a vitória pela casa. Algumas a gente levou uma derrota, infelizmente. Mas, no geral, a gente levou mais vitórias do que derrota. E isso deixa uma satisfação imensa de querer jogar cada vez mais. E vamos jogar daqui a pouco. Aí, dando sequência ao quadragésimo segundo episódio de Overwatch. Daqui a pouco no canal. Valeu, pessoal. Então é isso. Muito obrigado mesmo por estar assistindo a gente. Tá aí junto do canal. Daqui a pouco também sendo mais um episódio de Overwatch. Na décima quinta temporada. Valeu, pessoal. Abraço forte, amendo. Tchau.